Olá, eu sou Lorelay Fox e talvez você esteja se perguntando por que eu sou Lorelay Fox. De onde surgiu esse nome, talvez você já saiba, porque eu já fiz um vídeo explicando a origem do meu nome. Mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais na minha história pessoal e contar sobre o dia que eu conheci um dos meus grandes ícones, que foi o que me motivou a ter o meu sobrenome Fox, né? Pra você que tem ali por volta dos 30, 20 e poucos anos, você provavelmente conheceu o seriado chamado Gilmore Girls, tal mãe, tal filha, que passava no SBT lá por meados dos anos 2000, 2005, 2000, por aí, eu não fiz uma pesquisa pra falar com exatidão, mas eu lembro que eu estava entre o meu colegial e o começo da faculdade. Passava esse seriado no SBT e eu gostava muito e a personagem principal se chama Lorelay, Lorelay com I, mas no caso, quando eu me tornei drag, eu enfiai um Y ali, porque a gente é o quê? Bem bichona e bicha adora enfiar umas letras difíceis, porque a gente é o quê? Cafona, a gente é cafona, a gente acha que letra difícil é o que torna a coisa mais bonita, mas sei lá, garota, não faço ideia, não sei por que eu coloquei o Y, foi um erro? E esse nome inteiro é um erro, né? Eu me arrependo muito desse nome, porque Lorelay é um nome difícil da gente falar. Mas hoje estou aqui pra falar sobre o Fox. Fox é por causa da cantora Love Fox. Mas que cantora é essa? Muita gente acha que o Fox é por causa de raposa, já que raposa em inglês significa fox, mas não tem absolutamente nada a ver com raposa. Embora até pudesse ser, né? Porque raposa é um bicho fofinho e tal, é legal, mas vou ser bem sincera, não tem nada a ver com raposa, é por causa da Love Fox. Mas você que tem 30 anos, provavelmente já ouviu falar da Love Fox, mas a maioria das pessoas que estão aqui no meu canal são mais novinhas do que isso. E não sabem o que foi o grande fenômeno Love Fox no Brasil e no mundo. Já que Love Fox foi uma cantora de uma banda brasileira muito conhecida, não só aqui, mas principalmente reverenciada no cenário mundial da música pop, eletrônica. Estou aqui falando da banda Cansei de Ser Sexy. Uma banda brasileira daqui de São Paulo que estreou lá pelo ano de 2003, por aí, que misturava muita coisa de rock, muita coisa de pop, muita música eletrônica e o que eles chamam de expressionismo alemão. Mas ao contrário do que essas referências indicam, não era uma banda nem um pouco cult, gente. Era uma banda, assim, que é mais ou menos como se fosse a pré-história do bonde do rolê. Era uma banda muito escrachada, com músicas engraçadíssimas e uma atitude punk rock pop desconstruída e futurista muito legal. E foi, sim, uma das bandas brasileiras com maior repercussão mundial, sim. Lá pelo ano de 2007, 2008, eles faziam muito sucesso. E durante algum tempo, um dos clipes dessa banda foi o vídeo mais visto no YouTube do mundo todo. Claro que a gente tá falando do YouTube de 10 anos atrás, era muito raro ter clipes, as bandas ainda não investiam muito nisso. E o Cansei de Ser Sexy, eu acho que foi com a música Music Is My Hot Hot Sex. Foi a música mais vista do YouTube durante alguns anos, sabe? E eu era meio que adolescente, revoltada e louca. Eu amava essa vibe desconstruída pra frentex, sem se preocupar com uma estética polida. Eles eram bem loucões, gente. Quem conhece o Cansei de Ser Sexy sabe que eles eram loucos mesmo. E a vocalista era muito fofa, muito... muito fofa, gente. Gente, a Love Fox era uma mulher fofa. Na época que o Cansei de Ser Sexy estourou, ela tinha uns 25 anos. Eu tinha uns 20 anos por aí. E óbvio que o nome dela não é Love Fox, né, gente? O nome dela é Luisa Hanae Matsushita. Sim, ela é descendente de japoneses. E na época eu consumia não tanto música, mas eu consumia muito a arte. Eu comprava muita revista sobre arte, eu comprava Vogue todo mês. E eles apareciam muito como sendo apontados como o futuro da música brasileira. Como referência de uma arte do público jovem. Uma arte que era bem street e ao mesmo tempo closeira. E por todas essas referências legais que eles tinham, eu tirei meu nome daí. Porque no começo da minha carreira, pra você que já viu meus vídeos falando sobre como eu era louca... Então, eu era louca porque eu amava a Love Fox. E ao mesmo passo que eu sabia que eu tinha uma princesinha em mim também. Então, o Lorelai vem dessa coisa mais princesinha, um nome mais rebuscado e fresco. E o Fox tem como referência a parte mais louca, descolada e... né, surtada. Eu era surtadinha mesmo. Mas chegamos ao ponto em que um dia eu tive a chance de conhecer Love Fox. Gente, foi um dia antológico da minha carreira. Que agora eu vou dividir com vocês. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. E lá, por incrível que pareça, tinha umas baladas bem descoladas. Sorocaba é uma cidade grande, não é uma cidade pequenininha do interior. Então, ia muita banda legal pra lá, sim. E a Love Fox, uma vez, foi convidada pra tocar lá numa balada que se chamava Terceiro Andar. Gente, Terceiro Andar... Toda vez que eu escuto alguém entrando no elevador e falando assim... Ah, eu vou pro Terceiro Andar, eu penso na balada de Sorocaba. Todo mundo que foi nessa balada, com certeza, pensa nisso. Era uma balada que era um prédio no centro de Sorocaba, que tinha vários andares. Uma balada que formou muito meu gosto musical e meu gosto por baladas. E uma vez, a Love Fox foi chamada pra tocar nessa balada. Tocar como DJ mesmo, porque eu acho que o ano era 2009. Faz 10 anos isso. O Cansei de Ser Sex já tava acabando, eu acho. Eu já era drag naquela época e tinha um amigo, Calé. Calé, um beijo pra você. Calé era muito amigo da dona dessa balada. Sabendo que eu amava a Love Fox, falou, vamos lá fazer um meet and greet com a Love Fox. E conseguimos esse meet and greet. Eu lembro que eu fiquei numa salinha, esperando a Love Fox, porque ela tava lá no camarim dela. E só eu ia ver ela, sabe? Com antecedência. Depois ela ia encontrar os outros fãs que quisessem tirar foto. Mas como o Calé ali manjava da dona do lugar, ele conseguiu que ela visse a gente antes. Eu fiquei lá super ansioso, eu tava muito nervoso, gente. E olha que eu nunca fico nervoso quando eu encontro celebridades. Tudo bem que na época eu não tinha encontrado celebridade nenhuma, né? Hoje em dia é que eu conheço muitas celebridades, mas enfim, a história não é de hoje, é de antes. E eu só sei que a Love Fox já tinha tocado lá na balada. Eu fiquei gritando horrores e fiquei surtando com ela lá sendo DJ. Daí eu fiquei lá na salinha esperando ela depois do show. Ela já tava cansada, é óbvio que eu não quis ficar alugando ela. Mas ela entrou nessa salinha e falou comigo. E tivemos uma conversa muito agradável. Eu falei que eu gostava muito dela, que eu me inspirava nela. E ela era muito fofinha e atenciosa mesmo. E eu contei pra ela que eu tinha uma drag. E que minha drag, o sobrenome era inspirado nela. Ela achou muito legal, achou divertido. Mas eu tenho certeza que ela pensou, nossa, eu vim me enfiar aqui nesse fim de mundo. E vim parar no lugar onde tem drag que fala que se inspirou no meu nome, não faço ideia. Não sei, ela pode ter pensado isso, mas ela foi muito fofa. E ela teve uma surpresa muito grande. Quando eu provei pra ela que eu realmente era fã da Love Fox. Porque eu levei uma revista pra ela autografar pra mim. E eu tô com essa revista aqui pra mostrar pra vocês. Uma Vogue RG. Da qual ela foi capa, gente. Na época, como eu já falei, eu amava a revista Vogue. Eu comprava todas. Comprava RG, comprava tudo. Eu tenho muita referência de moda e arte por causa dessa fase minha, comprando muita revista Vogue. Vogue RG é uma edição da revista que era registro geral, né? Que nem existe mais. Nem é mais publicada esse tipo de edição. Fiquei muito triste quando acabou, porque era uma revista que retratava muito cenário nacional. E a capa da Love Fox tá assim, ó. Luisa Matsushita, vocalista do Cansei de Ser Sexy. O maior fenômeno mundial da música independente. Ai, gente, até me arrepia. Juro pra você, é muito incrível lembrar disso. E é uma capa dupla, ó. Dupla não, é dessas capas que abre, ó. Uma foto incrível dela aqui. E ela ficou muito feliz. Ela falou, nossa, não acredito que você tem uma revista minha. E ela autografou. Olha só. Autografou escrito aqui. Para Danilo com amor Love Fox. Gente, foi a coisa mais incrível que ela escreveu aqui. E não contente com isso, ela abriu a revista e veio autografar aqui dentro. Que tem uma matéria bem grande com ela aqui, ó. E aqui dentro ela colocou o autógrafo mais fofo de todos. Onde ela fala o seguinte. Oi Danilo, obrigada pelo carinho. Com amor Love Fox. E todas as letras O são coraçõezinhos, gente. E isso daqui me marcou tanto. Ela ter tido esse cuidado de escrever aqui dentro. Que quando eu lancei meu livro na Bienal do Livro. E sempre que eu encontro alguém que me encontra pedindo autógrafo no meu livro. Se eu tiver ali com um pouquinho de tempo, eu também autografo dentro. Porque eu acho que isso é muito especial. Foi especial pra mim ela autografar aqui dentro. E eu acho que é especial pra pessoa ter uma coisinha ali dentro também. Não só aquele autógrafo ali na capa ou na primeira página. Conversei isso com a Love Fox. Falei que, ai, mas você não tocou nenhuma música ali do Cansei de Ser Sexy. E ela falou, putz, passou o tempo e eu acabei não tocando. Daí ela perguntou qual que eu mais gostava. Eu acho que eu falei Music Is My Hot Hot Sex. Ou eu falei Alala. Não, acho que eu falei Music Is My Hot Hot Sex. Aliás, eles têm uma música sobre sapatão, gente, que é incrível. Busca aí no seu streaming de música super afim. É uma música incrível. E era uma coisa que não existia no mundo, sabe? Gente, vocês podem ver que a revista está intacta. Porque eu cuido muito bem das minhas revistas, tá? Mas a melhor parte da história, vocês ainda vão ver agora qual que é. Depois dessa pequena conversinha ali com a Love Fox. Onde eu pude tirar uma foto icônica. Iconic Photo. Eu tava com um sorriso nessa foto de quem realiza um sonho. É sério, eu amava. Mas depois dessa foto e depois que eu conversei ali com ela, acho que foi bem uns 10 minutos em que a gente ficou ali conversando. Só que daí abriu espaço pra entrar outras pessoas nessa salinha onde eu fiquei esperando ela. E daí começou a entrar aquele monte de gente chata, né? Entrou gente chata. Gente que não gostava dela tanto quanto eu. Gente que só queria a foto porque ela era famosinha ou porque as pessoas estavam bêbadas. Daí foi aquela coisa, né? Pediram minha caneta emprestada pra autografar a camiseta e blá blá blá. Camiseta que a pessoa tava usando ali naquela hora mesmo. Autografar papel e blá. Ela percebeu que ninguém ali era fã dela mesmo. Todo mundo achava legal e tal. Mas, mano, ela faz parte da minha história que tipo, é como se ela fosse minha madrinha. Porque ela deu o nome pra mim, sabe? Alguém da produção trouxe um trident pra ela. Sabe aquele chiclete? Porque é uma das exigências que ela tem pro camarim dela. Ela disse que ela não pede nada, mas ela pediu vários tridents e levaram tridents pra ela no camarim. E no momento levaram esses tridents ali pro meeting richezinho. E ela abriu um trident, comeu e tal. Daí outro pacotinho que ela tinha fechado, ela falou assim, ah, esse daqui eu vou dar pra alguém. Na hora, as bichas ficaram loucas. As bichas ficaram loucas. Ai, dá pra mim. Ai, eu que quero. Ai, não sei o que lá. Eu tava lá no meu canto, né? Fiquei assim, ó. Deixa aí as bichas. Nunca fui de me enfiar no meio dos fervos, né? Começou o fervo, eu fiquei lá meio de canto só pra ver ela, continuar vendo ela ali enquanto ela atende as outras pessoas. E ó, meus amigos estão de prova porque eles estavam lá comigo. E ela falou exatamente isso. Num tom de voz que eu tenho eternizado dentro dos meus tímpanos. Como se eu dando uma ordem mental eu conseguisse reproduzir som por som e sílaba por sílaba das notas que evocaram da boca de Love Fox dirigidas a mim. Não, o trident eu vou dar pro Danilo. Porque ele foi o mais fofo da noite. No momento que ela disse aquilo, meu coração derreteu. E até hoje meus olhos brilham toda vez que eu lembro daquela cena. Nisso as gays abriram espaço. Ela estendeu a mão porque ela já tava bem ali próxima de mim. E me entregou aquele trident. E foi como se por um instante o mundo inteiro tivesse parado. E aquela imagem tá eternizada na minha cabeça. Eu com a revista na mão e agora segurando um trident. Dei um abraço nela e agradeci. E esse trident tá comigo até hoje. Eu tenho até hoje esse trident. E falando nisso me emociona bastante, olha só. O ano de vencimento dele é 2011. Já faz oito anos que esse trident venceu. E como a gente se encontrou em 2009, eu acho que é arriscado eu comer ele, mas eu nunca quis abrir. E naquele dia, naquele instante, eu falei como é legal quando a gente admira o trabalho de alguém. E aquela pessoa sente isso e retribui da mesma forma. Com carinho, com atenção e com amor. É isso que eu sinto da Love Fox até hoje. A banda já acabou há muito tempo. Ela já abriu mão da carreira dela de cantora. Ela já virou artista plástica. Já se mudou pra Amazônia. Já ficou em retiros. Tiros, enfim. Mas isso é uma das potências da arte. Uma vez que ela é criada, ela é eternizada. Quando ela toca realmente as pessoas. E eu dividir essa história com vocês é muito especial pra mim. Eu ainda sou muito resultado de tudo que eu vivi. E esse é um dos momentos que marcam muito a minha história. E se eu de alguma maneira entrei na vida de vocês e transformei vocês, é porque de alguma maneira a Love Fox entrou na minha vida e transformou a minha vida também. E eu penso até hoje em emoldurar essa capa dessa Vogue e colocar na parede da minha casa. Eu tive que me segurar em vários momentos desse vídeo pra eu não chorar. Então dê seu like aqui como forma de apoio. Deixe sua mensagem. Corre lá no meu Instagram também que eu vou postar a capa dessa Vogue. Vou postar a foto das páginas e dos autógrafos. E vou postar a minha foto icônica com a Love Fox pra vocês curtirem. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Sapatênis de vinil, bolsinha baguete. Luvinha de pelica, você não esquece. Lesbia, chique, sapaca, chaba, greste. Supra vim, supra vim, supra vim de mim.